Fala pessoal, mais um grande nome da indústria anuncia que agora faz parte da Marca da Paz. A empresa que nasceu com um propósito verdadeiro, comove uma legião de líderes que aceitam o grande chamado para viver esse propósito dentro do multinível. Verdadeiramente, a Marca da Paz é uma empresa que muda vidas e que é administrada por uma família que trabalha arduamente para levar para os quatro cantos do mundo essa grande árvore que dá frutos. Assim, carinhosamente uma profetisa designou esse negócio e assim vem sendo. E o grande líder que anunciou essa operação é o Everton Ferreira e a sua esposa, Gabriela. O casal que brilhou no grupo Rinodê, ama Capariz e teve, por enquanto, o seu auge na Maravilhas da Terra chegando a Imperial Black Diamond. Onde levantam a bandeira da Marca da Paz e trazem consigo lideranças sólidas que compunham as suas equipes e outros que também estavam no mercado em busca de uma verdadeira oportunidade onde pudessem fixar raízes. Se você pensa que conhece a Marca da Paz, você está enganado. É que muita gente acha que a Marca da Paz é uma empresa de roupa e vestuário e só. É verdade que a empresa tem a moda como um dos principais nichos, mas muito além disso, ela tem acessórios, cosméticos, produtos de bem-estar e saúde, infoprodutos e vários outros segmentos que compõem o seu rico portfólio. Tudo isso encantou o Imperial Everton e toda a sua equipe, que certamente tomaram uma grande decisão em participar desse negócio que cresce a passos largos. Conectados à equipe do ex-Crown Black Diamond Renato Sodré, essa turma ainda vai dar muito o que falar aqui no canal. Pois as movimentações não param, estamos apurando mais lideranças que muito em breve devem anunciar. E voltaremos para contar essas novidades para vocês. Mas, enquanto isso, não perca tempo. Entre em contato agora através do link abaixo na descrição do vídeo e saiba tudo sobre a Marca da Paz. Certamente você irá se surpreender. Parabenizamos o Everton pela incrível decisão. Certamente esse propósito irá mudar a vida de muitas pessoas. Nós estaremos de volta para trazer mais informações em breve. Não se esqueça de deixar o seu like e se inscrever em nosso canal. Beijo do News!